Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Onde está meu neto? Onde está o filho da Heleninha em Salvador? Novos destinos serão traçados. Salvador! Ele está conversando com o capitão. O que será que ele está falando? É, com certeza está entregando a nossa cabeça. O que está acontecendo aqui, hein? Não é? Cuidado! Solta! Nesta quarta, cinco da tarde, Mar de Amor. Nesta quarta, cinco da tarde.